A bola cobrança de falta, fazendo o terceiro gol, que leva o time de Davi para a grande final. O goleiro ficou atrás da barreira, percebi que estava atrás, batindo contra o dele e não tinha reação. Mas foi um sufoco, cara. O time deles também, bem encaixadinho. E nós baixamos muito o nível. No primeiro tempo, os 15 minutos foram bem, depois nós caímos lá embaixo. Mas estamos na final, graças a Deus, conseguissem acertar esse chute aí e meter a equipe no final. E agora, expectativa para esta grande decisão, esperando aí a definição entre o Português e Santa Cruz. Ora, dependendo de quem passar, é desse time qualificadíssimo. Vai ter uma equipe final. Os dois times do outro lado são muito bons os dois. Segundo é uma grande competição, não é um grande campeonato. Grande. Olha, a primeira vez que eu juro para o time do Davi aqui, eu sou do Vanini. Eu venho lá, o Vanini, eu vou aqui para o time do Davi, mas é um campeonato muito bom, cara. E é o time do Davi que tem essa junção, não é? Galera toda na região. É uma junção. Davi, Sirico, Vanini, a junção aí. E está dando certo. Está dando certo. Está dando certo. A maioria tem bastante campeonato, a gente está sempre jogando, né? A gente se mantém forma e é lá, forte campo. Daí o time é muito bom. E agora dá uma observada nessa outra semifinal para ver o que vai enfrentar na grande decisão. Certo, certo. Estudar bem o time deles, ir para ver quem ir lá para o final com o ponto forte deles. Estudar bem, mas é dois de grande time. Que maravilha. Obrigado, Cleber. Eu, até, se não me engano, é o último campeão, né? E pelo que a gente viu, até a gente já veio antes, dar uma olhadinha no jogo deles, né? É um time muito parelho, tem bons jogadores, tem o pessoal que chuta bem de média distância aí, né? E é complicado, né? Mas é todo jogo complicado. Quem chegar na final é porque é merecedor, né? E aí vai ser certamente um grande jogo. Ah, tomara, né? Que o pessoal venha aí dar uma olhadinha, né? Acompanhar o jogo. São grandes jogos desde o começo, né? Desse campeonato aqui. É o primeiro ano que eu jogo, né? E o pessoal que organizou está de parabéns, realmente. Uma grande competição, né? Uma grande competição, né? Eu acho que a nível regional, eu que jogo seguido por aí, é uma das melhores, né? É, que termina o veterano, só, a gente até comentou, só bola no chão, né? Só boleiro, só gente que joga. E assim, ó, não dá confusão, precisa ser respeito. É uma outra coisinha de jogo mesmo, né? Mas eu acho assim, ó, um excelente campeonato, o pessoal, independente de quem for campeão, né? Mas o pessoal que organizou está de parabéns. E aí chegam duas grandes equipes. O time de Santa Cruz tem 100% no campeonato. Davi Carabarro é o atual campeão. Pesa alguma coisa pra algum lado em termos de favoritismo ou não? Não, eu acho que não. Eu acho que, pelo fato de Davi já ser campeão, né? Seu campeão no ano passado. E a nossa equipe, é uma responsabilidade grande, eu acho que mais nossa, do que a da equipe do Davi, né? Porque a gente chega com 100% de aproveitamento, mas não adianta 100% de aproveitamento perder. Afinal, né? Perder a última partida. Então, eu acho que a grande responsabilidade é nossa. Davi já foi campeão no ano passado, né? Então, eu acho que entra, digamos assim, um pouco mais tranquilo pra essa decisão, a equipe deles, né? E a nossa equipe, buscando o primeiro título aqui, é uma equipe que vai jogar mais pressionada. Mas eu acho assim, vamos conversar com os meninos ali, né? Pra que todo mundo entre calmo, que todo mundo toque a bola, pra que eu não sou a fome. E vai ser um grande jogo, sim, com certeza. E vai ser um grande jogo, sim.